Teu corpo é meu desejo e eu não posso aguentar Essa angústia que é ter coragem para te falar Que eu te quero, mas não me leve a mão De tudo isso só espero chamar sua atenção Te dizer I love you, só sei que te amo Você que faz da minha vida um desespero só Me chuta, pisa, enfermiza e eu só quero mais Te dizer I love you, só sei que te amo demais Eu quero nos seus beijos me perder e viajar Em busca de outros prazeres que eu não posso nem falar O quanto espero o momento com você De corpo inteiro Eu vou me perder Te dizer I love you, só sei que te amo demais Eu quero nos seus beijos me perder e viajar Em busca de outros prazeres que eu não posso nem falar Quanto espero o momento com você De corpo inteiro, eu quero te dizer I love you, só sei que te amo demais Eu quero te dizer I love you, só sei que te amo demais Eu quero te dizer I love you, só sei que te amo